A força tática do Nuno BPM se fez presente em praticamente dois homicídios em um tempo de uma hora. O primeiro aconteceu ali nas proximidades da Vila Santo Afonso, no bairro Matadouro. Era 18 horas e 30 minutos, 50 minutos, quando aconteceu o crime. O homem, identificado como Fábio Henrique de Oliveira Gomes, que tinha envolvimento no submundo do crime, de acordo com os policiais, foi alvejado com disparo de arma de fogo. As características das pessoas que executaram o Fábio Henrique têm as mesmas características dos homens que também mataram um homem identificado apenas como Michael Jackson, no Morro da Esperança. Eu conversei com o capitão Lodomir sobre os dois casos e ele nos deu maiores detalhes. Segundo informações lá, o Fábio Henrique foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo, com quatro elementos de um corpo de prata. Chegou a efetuar ele. O mesmo foi alvejado dentro da sua residência. Ele já tinha passagem pela polícia, a vítima? Segundo informação, a família lá disse que já foi preso por assalto, um 5-7, né? Já foi preso pela polícia militar já. Quantos disparos atingiram a vítima? Quatro. Segundo informação, os prédios foram quatro disparos lá. Agora lá no local, ninguém quis relatar quem fez, quem praticou a dinâmica do crime? Não, diz não. Diz que ele está com quatro meses que estava morando naquele local, naquela região ali, juntamente com a sua esposa. Mas não falou quantas pessoas eram? Não, diz que eram quatro pessoas num gol prata. Chegou lá e efetou o disparo. Efetou o disparo. E na noite de hoje até, essas autoras aqui estão fazendo, dirigindo tudo e prendeu o mesmo. Está dizendo várias abordagens, inclusive intensificamos as rondas aqui. O motopatrulhamento tem mais ou menos 40 motos aqui hoje, aqui na área da Zona Norte, com mais ou menos 10 viaturas aqui. Eu, o Major Volta e o Capitão Oziel estão fazendo essas dirigências no intuito de prender os mesmos. Pois é, comandante. Geralmente, quando esse tipo de crime ocorre aqui na sua área, o senhor também acaba acionando também os outros batalhões para ficar ligado nas características que são repassadas para os senhores, não é isso? Exatamente. As informações são repassadas via grupo de policiais aqui para a região que é próxima aqui, Santa Maria, e aqui é na hora do 15º batalhão. Mais uma vez o nome da vítima? É, Fábio Henrique, 24 anos. Certo. Agora, comandante, nesse mesmo momento que aconteceu esse crime, outra pessoa foi baleada, não resistiu ao ferimento e acabou morrendo na Gautê. É, segundo a informação, as características estão dando o mesmo carro, o Gol Prato, com quatro elementos. Foi ali na região do Morro da Esperança. Nós já fomos conversando com os populares lá também, a vítima lá já passou, foi presa pela polícia militar já. Um no Morro da Esperança, outro ali na região do Matadouro. O que chama a atenção são as características dos executores que têm as mesmas características, ou seja, o mesmo veículo, a mesma quantidade de pessoas. É, a questão, foi a dinâmica, ela é questão de horas. Um foi às 18 horas e o outro lá foi às 19 horas. Primeiro foi o do Matadouro. Primeiro foi o Morro da Esperança. O Morro da Esperança. E o segundo foi o do Matadouro. Aí, em seguida, terceiro foi o Morro do Matadouro e lá, possivelmente, as mesmas pessoas. Exatamente, porque o elemento lá do Morro da Esperança foi efetuado em frente da residência também. Ele ainda correu, mas não teve como, foi socorrido pelo SAMU e chegando à óbito lá no hospital.